E o que teria acontecido com a família Fox depois dos episódios naquela cabaninha de Hydesville? Quando eu era pequeno, minha mãe chegava pra mim e falava assim Menino, você quer me deixar de cabelo branco? Olha, coisa semelhante deve ter acontecido em Hydesville naquele tempo Porque dizem os relatos históricos que a senhora Margaret, a mãe das meninas Fox Ficou de cabelo branco em uma semana Isso porque aqueles fenômenos provocaram muito alvoroço na família A mãe ficou completamente estressada porque eles não sabiam qual era a causa daquilo Vizinhos e pessoas não paravam de chegar, jornalistas, etc e tal Então, o que faremos com estas crianças? Já que eles sabiam que os fenômenos tinham relação direta com a menina Margaret e Kate Fox A família se reúne e resolvem despachar as crianças lá pra casa dos irmãos na cidade de Rochester A Margaret vai pra casa da Lea, que é a irmã mais velha E a Kate vai pra casa do irmão David Com isso, eles acreditavam que separando as meninas, os fenômenos paravam Mas nada, os fenômenos multiplicavam Aquilo que acontecia só numa casa, passou a acontecer na casa da Lea e na casa do David Através das irmãs E Rochester era uma cidade pequena Aparecia gente em todas as horas dentro da casa Pra poder observar os fenômenos E observar as irmãs era algo sobrenatural Todo mundo estava interessado em saber Os irmãos que eram metodistas Chamaram pastores pra poder rezar as irmãs As irmãs, inclusive, foram exorcizadas por alguns padres E nada dos fenômenos pararem Então, quanto mais se criava problemas em cima Mais se problematizava aquela situação Mais pessoas se interessavam em saber Parte da galera que começou a visitar as irmãs Fox Sugeriam pra ela assim Por que vocês não fazem uma sessão pública? A ideia pros irmãos David e Lea Que estavam abrigando as irmãs Passou a ser interessante Eles queriam paz Inclusive, Lea era professora de música Não conseguia nem dar mais aula A Kate e a Margaret não ficaram tão confortáveis com aquela exposição Mas os espíritos que começaram a se comunicar Falaram, não, vamos fazer essa sessão pública sim Então aí já aconteceu um grande momento A primeira audiência pública das irmãs Fox No maior teatro da cidade Corinthian Hall Eu já consigo imaginar Cid Moreira no rádio Tendo feito a propaganda disso Atenção você, amiguinho Que está em casa E já ouviu falar das irmãs Fox Será a primeira audiência pública No Corinthian Hall E agora, mestre dos sortilégios Vamos desvendar esse mistério das batidas espirituais Ou será charlatanismo? E nesse momento é importante a gente fazer aqui um paralelo Quem eram as pessoas que iam lá? Existia um primeiro grupo O grupo do curioso A galera se excita pelo simples fato de ver algo sobrenatural De ver algo diferente Porque não era corriqueiro E tinha um segundo grupo As manifestações deixavam aquelas pessoas profundamente desconfortáveis Quem eram essas pessoas? Religiosos Que não gostavam que aquilo ali estivesse acontecendo Gostariam que o dia a dia dos seus templos religiosos Continuassem aqueles mesmos Sem essas coisas muito proféticas Sem as manifestações mediúnicas Existiam também aqueles intelectuais Cientistas, observadores da natureza Seja lá qual for a sua característica Eles queriam deter o conhecimento pleno De tudo que estava acontecendo no meio ambiente Esse segundo grupo já chegava para observar o fenômeno com uma premissa Eu quero dizer que isso aí tudo é fraude Isso aí tudo é fraude, isso aí é charlatanismo E havia um terceiro grupo E esse terceiro grupo é do observador desinteressado Ele simplesmente quer observar o fenômeno Observar o que está acontecendo E a partir da observação fazer uma análise E a partir da análise tirar as consequências Ele não tinha um interesse preconcebido Então esses diferentes grupos preencheram o teatro do Corinthian Hall No dia 14 de novembro de 1849 No palco foram colocados mesas e cadeiras Onde ali estariam sentadas as irmãs Fox, Kate e Margaret E um grupo de assistentes Que foram escolhidos Dentre esses grupos, os céticos, os curiosos E as pessoas que queriam realmente analisar o fenômeno Para que eles pudessem analisar tudo o que ali ia acontecer Silêncio absoluto E nada dos fenômenos começarem As pessoas se entreolhavam curiosas Uma risadinha ou outra já era começada a escutar Uma vozinha ou outra que falava Ih, viu, não vai dar em nada Falcatrua, charrotanismo E por aí vai Mas é nesse momento Que as batidas começam Batidas inicialmente tímidas As pessoas olhavam para um lado Veio daqui Olhavam para o outro Veio de lá Veio do palco Veio de trás Mas vinha de todas as partes Os sons começavam a ficar mais altos E os assistentes levantam imediatamente Para interagir e perceber Se esse som vinha das irmãs Olham os pés Olham as mãos Cabelo Dedos A cadeira O detalhe Se elas estavam se mexendo Elas estavam inertes E o barulho continuava A galera que ficou para analisar a parada mesmo Começou a ver minuciosamente Se eram as irmãs que produziam aquele fenômeno Ou não eram Fato é que não vinha delas E depois do episódio dos barulhos Eles começam a interagir com o som Fazendo perguntas Que eram respondidas De acordo com as letras do alfabeto O número de batidas correspondia a uma letra Então uma batida para a letra A Três batidas para a letra C Cinco batidas para a letra E E por aí Para cada uma das letras do alfabeto É por isso que no futuro As comunicações evoluem Elas param de ser através de batidas E passam para outras formas de comunicação Melhora a interação Entre o comunicante e o comunicador A gente está falando de 1849 Irmãs Fox Eram batidas Cada batida queria dizer uma letra do alfabeto Mas é claro que isso melhorou muito Depois ao longo do tempo Até chegar na psicofonia Psicografia etc e tal No final das análises Eles tiveram que emitir um relatório Não sabemos explicar a origem dos fenômenos Certamente eles não estão relacionados Às irmãs Kate e Margaret Fox Inclusive fizemos perguntas Essas perguntas eram respondidas De maneira verdadeira E às vezes de maneira enganosa Ou seja Parecia que quem estava produzindo as batidas Não sabia responder determinadas questões Fato é que quando respondiam a verdade Quando respondiam de maneira enganosa Nós não conseguimos identificar A causa das batidas A causa dos fenômenos E esse foi o primeiro relatório De destaque Que criou um alvoroço enorme em Rochester Aquela galera que queria comprovar Que era fraude ficou enlouquecida E falou assim Temos que fazer outra sessão pública Mas num lugar assim Que a gente possa controlar mais Para saber se lá no Corinthian Hall Não estava rolando uma estreta doida Que a gente não pôde controlar Segunda sessão foi feita na casa de um advogado Juntou lá o grupo do assistente Juntou uma série de outras pessoas E colocaram lá de novo a mesa As cadeiras disponíveis para as irmãs sentarem As irmãs chegaram Participaram da sessão Os fenômenos foram realizados Nessa segunda sessão Levaram até uma pessoa que entendia de ventriloquia Ventriloquia quando você coloca aquele bonequinho do lado O boneco fala Mas na verdade quem está falando é você Para perceber se não eram as irmãs Fox Que estavam fazendo barulhos Só que não tinha nem como ser Além da boca das irmãs não se mexerem E não abrir E o cara testar isso Os barulhos saiam longe das irmãs Então mais uma vez Tiveram que fazer um relatório Comprovando que os fenômenos eram autênticos Você acha que a galera ficou feliz? Não Fizeram uma terceira sessão Dessa vez de novo no Corinthian Hall Juntando uma série de pessoas Uma série de assistentes Que estavam muito enlouquecidos Mas dessa vez eles fizeram diferente Vamos levar umas senhoras E essas senhoras vão despir as irmãs E vão ver se por trás da roupa tem alguma coisa As senhoras observaram se tinha alguma coisa E depois colocaram os vestidos de volta nas minhas E amarraram muito bem os vestidos Contra o corpo Para saber se não estavam escondendo alguma coisa ali De modo que os assistentes no palco pudessem observar Final da história Um relatório que comprovou e foi publicado Confirmando que aquelas sessões eram autênticas A cidade fica empavorosa Porque começa a perceber Que as coisas começaram a ficar bem sérias Eram relatórios sérios Alguns religiosos chegaram a defender as irmãs Inclusive fenômenos começaram a acontecer Em algumas igrejas metodistas E igrejas católicas também Mas a maioria Iam para o púlpito das suas igrejas Atestar que aquilo que as irmãs faziam Era verdade Mas eram tudo obra do demônio E algumas pessoas críticas também Que não eram religiosas necessariamente Começaram a criar um espírito de animosidade Semelhante àquele que estava sendo estimulado nas igrejas Geraram comportamentos violentos Exigindo uma outra sessão de qualquer jeito As meninas fizeram essa outra sessão E as pessoas tentaram linchar as irmãs Fox Elas foram salvas Um grupo de religiosos Que estavam ali E que estavam tentando observar o fenômeno De uma maneira imparcial Para evitar com que o alvoroço aumentasse Elas foram fazer um tour Pelo oeste dos Estados Unidos Fazendo novas sessões E retornaram a Nova York Onde fizeram uma grande sessão em Nova York Envolveu intelectuais, religiosos Historiadores, repórteres Que iriam investigar o fenômeno Nesse momento já estava muito difícil Você conseguir criar uma assembleia de assistentes Porque uma forma de atacar o fenômeno Foi satirizar Esses caras fizeram essa abordagem imparcial E mais uma vez Em Nova York Um relatório foi publicado A favor da manifestação das irmãs Dizendo que não eram elas que produziam os fenômenos Mas que eles não sabiam qual era a causa É claro que a história das irmãs Fox Não fica sempre sendo uma história só bonita Tem uma outra parte E essa outra parte da história A gente vai tratar no próximo vídeo Do Se Liga Espírita Então não corre não Curte aí se você gostou Compartilha, se inscreve no canal Porque isso ajuda a gente a continuar promovendo Essas informações Beleza, galera?